Bom dia, quantas mudanças, acredito que algumas foram por circunstâncias de lesões, né? O Bressan a gente perdeu ele no início do aquecimento, o Rafael Vaz também teve um problema de posterior. Acredito que todos os atletas estão cientes da proposta de jogo do professor Barroca, acredito que a gente tende a ganhar com esses atletas empenhados e focados no dia a dia de trabalho e acredito que a gente não sofra tanto quando a gente tem as mudanças, pelo contrário, a gente tende a ganhar. A gente está vendo assim, são oito jogos, sem ver se existe uma certa pressão em cima do Barroca, mas a gente está vendo que os jogadores da UB estão fazendo uma declaração pública de forma a apoiar o técnico. Como é que está sendo esse ambiente aqui dentro? Muito isso pelo trabalho do professor Barroca, né? A gente, nós jogadores, a gente se sente em débito com o trabalho dele, porque a gente sabe que o trabalho dele é um trabalho diferente, é um trabalho bem visto no Brasil, né? E a gente o apoia e a gente sente que o torcedor também acredita que a gente possa voltar a conquistar aquele trabalho que a gente vinha fazendo no início do campeonato, onde a gente adquiriu a confiança do nosso torcedor, onde a gente trouxe o torcedor para o nosso lado, né? E a gente sente que com o nosso próprio treinador a gente possa voltar a conquistar esse brilho, essas vitórias para que a gente possa voltar a almejar coisas boas no campeonato. Então, ok. Obrigado, boa sorte. Rápido, esse foi o Pó. Bom dia, aqui em dia, Romero, da Rádio Guaracá. Você tem sido um dos jogadores importantes para o Havaí nessa sequência do campeonato brasileiro. A equipe já demonstrou que consegue bons resultados, só que vem de uma sequência sem vitórias. Por qual razão você acredita que o Havaí não está conseguindo esses bons resultados? E qual é o caminho para conquistar três pontos? Bom, né, a gente teve um início de brasileiro muito bom. Um primeiro turno também razoavelmente num todo bom, né? Dentro do orçamento do Havaí, dentro do que o Havaí entrou na competição buscando. Acredito que esse segundo turno, se eu não me engano, foram seis jogos, né? Seis ou sete jogos. A gente tem deixado a desejar, né? A gente precisa o quanto antes voltar a vencer, né? Para que a gente possa deixar o Havaí onde eu, principalmente, peguei, né? E muitos outros atletas aqui que foram na Série A. A gente tem esse compromisso com o Havaí, a gente está aqui hoje, né? Para assumir essa responsabilidade. E a gente espera, né? Junto com todos os membros da diretoria e também da comissão técnica, iniciar e terminar um trabalho de forma agradável e onde a gente possa deixar o clube onde a gente pegou, que foi na Série A. Nesse momento de dificuldade, quais têm sido mais as maiores orientações do técnico barroca para vocês ali do setor ofensivo? E como você vê também algumas mudanças? Como, por exemplo, o ingresso do Nathanael e em outras partidas as escolhas são também um pouco diferentes. Como é que você vê esse cenário? Bom, acredito que antes do jogo do Juventude, a gente perdeu um pouco da nossa competitividade, né? No jogo do Juventude, a gente já melhorou muito. O professor Barroca pede muito isso para a gente desde o início do trabalho dele, né? Que é a competitividade. E desde quando eu cheguei aqui, eu venho frisando isso, que se a gente for competitivo dentro da competição, a gente tem grandes chances de alcançar o nosso objetivo. Então, acho que o professor Barroca pede bastante isso para a gente. A gente vem tentando fazer com que isso volte o mais rápido possível. A gente já mostrou um pouco isso dentro do jogo do Juventude. E quanto ao Nathanael, é um jogador que tem uma bagagem positiva dentro do cenário nacional e também teve uma passagem lá na Bulgária. Então, é um jogador que a gente tem total confiança, né? É uma posição que ele está se aprimorando, né? A gente tem total confiança nele. É um cara que vem dando as assistências. E a gente espera com ele ou até qualquer outro jogador que venha entrar ou na minha posição ou na posição dele, a gente possa alcançar o maior objetivo do clube, que é a Série A. E permaneça na Série A. Obrigado, Pátio. Valeu, Pátio. Obrigado. Valeu.